Vale a gente vir e pensar em Maat. Já falamos de Kemet e estávamos pensando em Maat. Maat é senhora da justiça, a deusa da justiça, do equilíbrio. Isso é muito interessante porque a gente está precisando de equilíbrio, estamos precisando de muito equilíbrio, o planeta está precisando de equilíbrio. E ela é a deusa da justiça para os antigos egípcios que possuem suas leis, que é a lei justamente para manter a harmonia. Para os Kemeticos, quando você morria, você era levado por Thoth, que é o conhecimento. Então o conhecimento te leva à justiça. E Thoth, ele é o duplo de Maat, ele é a parte masculina de Maat. Você é levado para a frente de Maat que lhe faz as perguntas, porque existem 42 princípios de Maat. Alguns princípios interessantes que eles chegam até nós, como não se apropriar do que não é seu, e chega aí como não roubar aixa. Mas tem ali uma base, é muito interessante, está no Livro dos Mortos, que na verdade se chama Livro a Sair à Luz do Dia. Essa tradução de Livro dos Mortos também é uma tradução cristã, errada da obra. Muitos historiadores, tradutores e tudo mais já pensam em entender o nome do livro como Sair à Luz do Dia. E tem lá os princípios de Maat. Então você vai à frente dela, é indagado por ela sobre a sua conduta ao longo da existência. E por fim, o seu coração, ele é levado à balança de Maat. Ele é pesado na balança de Maat. Então, num prato vai o coração, no outro prato vai a pena de Maat. A pena que ela tem na cabeça. Maat tem uma pena na cabeça, tem asas e tudo mais. O seu coração, ele deve ser mais leve que a pena de Maat. Para que aí sim você não sofra com uma pena. E Maat é apropriada pelo pensamento ocidental jurídico. A sua balança é apropriada. A sua ideia de pena, código penal, pena de morte. Tem todo um vocabulário penal do jurídico que é dela, que é de Maat. Então, a balança também é apropriada. Alguns princípios de conduta também são apropriados, né? Pela Grécia, Roma. E depois, irradiado e enraizado ali na origem do pensamento jurídico ocidental. Então, Maat era, na verdade, aquela que conduzia a harmonia no Kemet. Por causa do equilíbrio. E é muito importante aí, tentando pensar em nós, né? É pensar, vamos pensar em nós, 2022, Brasil, desgraça coletiva. O quanto a gente precisa acessar essa concepção, esse conhecimento do equilíbrio de Maat. Para que a gente possa atravessar o que estamos atravessando da melhor forma possível. E aí, aqui no livro, na página 54, eles falam assim, ó. No mesmo contexto, Maat era o nome que definia o conjunto de princípios morais e éticos orientadores da conduta na vida cotidiana do povo e dos governantes de Kemet. Então, não era só para o povo, era de toda a sociedade. Devendo ser seguido em todos os momentos. Fosse nos âmbitos familiar, comunitário, nacional, ambiental ou religioso. Esse conjunto configurava um sistema filosófico tido como ciência da verdade. E valorizava os princípios básicos. E aí é esse negócio, vamos anotar, meu povo. Princípios básicos de quê? Verdade, ordem, equilíbrio, harmonia, justiça, retidão e reciprocidade. Recebidos pelo faraó, segundo a tradição, diretamente pelo ser supremo, Ra, que é o deus Sol. Ou Amon, né? O Sol nunca nos larga, gente. O grande objetivo da sociedade queimética era a manutenção de Maat. O qual, representado ou simbolizado na figura da deusa que lhe emprestou o nome, era pilar fundamental do equilíbrio da sociedade. Gente, isso aqui está falando com a gente. O quanto a sociedade ocidental é desequilibrada. E o quanto ela nem dá conta dos princípios básicos de retidão. E é interessante porque o próprio sistema jurídico ocidental é um sistema que funciona pra quê? Pra obrigar o outro a cumprir com a sua palavra. É uma das bases. Além do tipo punição, né? O punitivismo, tudo mais. As leis em si. Mas quando a gente pensa, por exemplo, num advogado, a função dele é garantir o combinado. Por meio do contrato, por meio da representação, né? Do seu cliente. Ele garante o combinado. Ele busca o melhor combinado. E depois ele garante o combinado. E isso é interessante porque vai acontecer onde? Em sociedades em que você não cumpre com a sua palavra. Em que precisa ter lá lavrado, escrito, que pra você poder cumprir. Porque nos povos do sul, né? Sociedades do sul em geral, você é aquilo que você fala. E ser um mentiroso. A gente lembra do Ampateba, a tradição viva. A gente pode lembrar do texto do John Bitt que a gente leu ano passado. O mal no pensamento africano. Tem um café com amor sobre esse texto. Uma live café com amor sobre esse texto também. Que era o quê? Entender que quando você falta com a verdade, você envenena a si mesmo. Então, a mentira como um veneno. Como uma desconexão de você com você mesmo. Pra além do problema da mentira do outro pra fora, né? Pra além das consequências e desdobramentos da mentira pra fora. Mentir, né? Ou agir faltando a verdade é um problema do eu pro eu. É um problema do mentiroso. Que envenena o próprio sangue e que se desconecta da sua própria centralidade, né? Ou seja, ele se desequilibra de Ampate. São 42 princípios, mas esses aqui são os 12 princípios básicos. O primeiro deles é a verdade. Aí vocês vão falar, a verdade é relativa. Sim, a verdade é relativa, depende do ângulo. Isso é um fato. Mas qual é a verdade do seu coração? Porque é o seu coração que vai ser pesado na balança dela. Andar na sua própria retidão. Andar coerente. Andar dentro da sua verdade. Mas na verdade. E além disso, a gente precisa pensar no sério problema de autoimagem que o Ocidente tem e que o Brasil tem. Porque por conta do nosso problema de autoimagem, a gente acha que a gente é algo que nós nunca seremos. A gente já parte de um locus cultural, de um lugar cultural que é desconectado da verdade. E aí é complicado. E aí temos que lidar com a presidência. Que é a consequência direta desse parimento aí. E eu acho que o próprio modelo civilizatório ocidental, ele não permite, por ele ser um modelo de dominação, ele não permite nenhuma possibilidade de concorrência. E isso faz parte do cerne dessa forma de ser e estar. Que é a dominadora, é a semente DNA deles. De dominação. Dominação terra, água, ar, universo, profundeza, corpo, mente, espírito, espaço sideral. Dominar tudo. Por conta desse tipo de comportamento, que não aceita o outro, o diferente. Está sempre em busca de um inimigo. Por conta disso, eu também não consigo ver a possibilidade de um avanço filosófico nesse ocidente, não. E é entender que toda vez que ele se sentir ameaçado por um outro modo de vida, um outro modo de ser e estar no mundo, ele vai aniquilar. Ele vai agir para aniquilar. Que é o que a gente vê hoje em dia com os modos de vida dos povos originários. Os modos de vida dos ribeirinhos, os modos de vida dos quilombolas. Os modos de vida do povo do terreiro. São modos de vida que, de alguma forma, se distanciam do modo de vida ocidental. E que, por isso, é atacado por ele. A partir de diversos tentáculos. Ráximo religioso, disputa territorial, desumanização mesmo, assassinato, enfim. Eu não quero ser pessimista não, gente, mas é foda. E isso é tudo, bebê, 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 pessoal. Música Música Tudo para acender o seu som.